Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, pra bater um papo rapidinho com vocês a respeito dessa caravana que saiu de Honduras em meados de outubro e tá marchando em direção aos Estados Unidos, tá pra cruzar a fronteira americana em poucos dias e tem virado notícia um tanto quanto frequente aqui nos Estados Unidos. Então, porque é notícia aqui e tem a ver com imigração, eu imagino que pelo menos um pouquinho tenha virado notícia aí no Brasil também. Então eu resolvi que seria um vídeo válido pra fazer aqui no canal e eu queria trazer alguns fatos pra vocês, bater um papo, falar como que começou, aonde que tá, quais são as expectativas, qual a posição do governo americano e eu vou deixar que vocês tomem suas próprias conclusões a respeito de tudo isso no final do vídeo. Mas vamos começar pelo começo. Essa caravana começou em Honduras, um grupo de pessoas que tava tentando fugir da criminalidade generalizada lá de Honduras. Eles pegaram malacuia, gato e papagaio e começaram a marchar em direção aos Estados Unidos. A alegação deles é que eles queriam um país seguro pra poder criar sua família. Uma alegação válida, né? Então eles pegaram todo mundo ali, aquele grupo, e começou a andar em direção aos Estados Unidos. No meio do caminho, mais gente foi aderindo a essa caminhada e mais gente foi aderindo a essa caminhada. Um grupinho pequeno caminhando em direção aos Estados Unidos virou uma caravana. Essa caravana hoje tem mais de 5 mil pessoas. O que aconteceu? Eles tiveram que atravessar ali a Guatemala e depois eles tiveram que atravessar da Guatemala pro México. Da Guatemala pro México, o governo mexicano tentou regular a travessia da fronteira, tentou parar, tentou impedir, tentou minimizar. E eles não foram muito amigáveis, não. Eles atravessaram a fronteira da Guatemala pro México aos socos e pontapés. Tem aí na internet imagens de guardas feridos, de pessoas que se machucaram, imagens deles derrubando o portão pra poder entrar. Então não foi uma coisa muito amigável. Mas eles conseguiram, atravessaram da Guatemala pro México. E no México eles continuaram a sua caminhada e também angariaram aí alguns seguidores no meio dessa marcha. E essa marcha não é uma marcha fácil, tá? Essas pessoas, muitos têm muito pouco pra comer. Eles lavam suas roupas em rios. Eles não têm, às vezes, onde dormir. E quando consegue algum abrigo, alguma igreja, alguma coisa pra poder dormir, sabe? É tudo junto e misturado, um amontoado. Quando alguém fica doente, eles têm que encontrar, vamos supor, alguma freira, algum convento ou alguma assistente social que ajude a cuidar dessa pessoa doente. Então tem várias coisas aí que tá... Como que fala? Que tá... Que cria uma situação perigosa pra essas pessoas que estão aderindo a essa caravana. Por exemplo, teve até o caso de um homem que morreu. Ele morreu durante a caminhada e... Não por estar andando, mas ele morreu porque ficou doente e não tinha socorro médico e ele acabou falecendo. Existe também a história de mães que adentraram essa caminhada grávidas e elas acabaram abortando porque elas não conseguiram manter o bebê e acabaram abortando ao longo dessa caminhada, infelizmente. E também teve outras histórias. Teve a história de um pai que saiu o pai, a mãe e os três filhos e devido ao número de pessoas que tem nessa caravana, um dos filhos se perdeu e ele ficou perdido no meio da caravana por 33 horas, se eu não me engano. Então é uma situação meio caótica, é uma bagunça organizada, vamos colocar assim, né? Porque tá todo mundo marchando junto, mas tá muito bagunçado, não tem organização. E até existe uma organização, mais ou menos, porque quem que tá organizando isso, né? Existem as pessoas que vão com os megafones organizando, estilo Movimento Sem Terra, e essas pessoas, quem faz a organização dessas pessoas pra falar, olha, você tem que falar com essa pessoa, é isso que você tem que fazer, a gente vai parar aqui e vai dormir, a gente vai continuar, a gente vai continuar dessa maneira, por esse caminho, são as pessoas do Pueblo Sem Fronteira. É uma... e eu vou explicar pra vocês o porquê que é importante esse nome Pueblo Sem Fronteira, ou Pessoas Sem Fronteiras, né? Porque quando você entende quem que é o Pueblo Sem Fronteira e quem tá por trás do Pueblo Sem Fronteira, você vai ter aquele momento que fala, aham, agora eu sei o que que tá acontecendo. Fábio, obrigado. Então vamos lá. O que que acontece? O Pueblo Sem Fronteira é uma fundação de Chicago, tá? Então, essa organização que tá ajudando as pessoas que saíram de Honduras, que passaram aos socos na Guatemala, e que entraram no México, isso aqui é uma organização com raiz em Chicago. Ela começou em Chicago, e ela ajuda famílias imigrantes que vivem ilegais nos Estados Unidos. Então, é uma fundação, quote unquote, beneficente, que ajuda as famílias imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Eles dão auxílio político, auxílio de advogados, auxílio de moradia, isso e aquilo. E quem tá por trás dessa fundação é uma pessoa chamada Elvira Alerano, ou Arellano, Elvira Arellano. E essa Elvira, deixa eu contar pra você a história dela, porque a história dela é importante. Essa Elvira chegou nos Estados Unidos em 1997. Em poucos dias, ela foi presa e deportada. Dali alguns dias, ela voltou para os Estados Unidos ilegal. Então, ela atravessou em 1997 ilegal pela fronteira. Ela foi presa e deportada. Em alguns dias depois, tipo, dez dias depois, sei lá quantos dias, mas mais ou menos esse tanto aí, ela voltou para os Estados Unidos. Em 1999, e daí ela conseguiu entrar. Em 1999, ela teve um filho nos Estados Unidos. O nome deles, se eu não me engano, é Saul. S-A-U-L. Saul. E daí, em 2002, depois que teve os ataques da Torre Gêmeos e tal, que eles meio que acirraram um pouco aí a segurança nos Estados Unidos, em 2002, eles pegaram ela trabalhando no Aeroporto Internacional de Chicago com um Social Security falso. E daí, ela foi presa. Quando você era preso nessas circunstâncias, você não era deportada automaticamente. Eles marcavam uma data para você ir numa audiência com o juiz e explicar para o juiz o porquê que você fez o que você fez. E a audiência dela foi marcada para 2006. Na data da audiência dela, ao invés dela ir na audiência dela, o que ela fez? Ela foi para uma igreja e procurou abrigo. Porque aqui, não sei se vocês sabem, mas a imigração, não é que é proibido, mas existe uma lei que não é escrita que a imigração não pode te prender dentro de uma igreja. Então, se você correr para dentro de uma igreja, vamos supor, se a imigração está correndo atrás de você, você vai para dentro de uma igreja, você pede asilo político ou asilo ou refúgio, eles chamam de refúgio, você pode ficar. A imigração não vai entrar lá para te prender, mas a partir do momento que você sair, você vai preso. Beleza. Então, na data da audiência dela, ela foi para essa igreja e pediu o refúgio. Não foi asilo, foi refúgio. E daí, o que aconteceu? O filho dela, Sol, ele foi, Sol foi ao Senado do México, e ele pediu para os senadores lá do México que eles interviessem ou interviessem para que a sua mãe não fosse deportada, que ela tinha, que depois que ela estava na igreja lá tudo, então ela estava lá no refúgio, ele foi lá pedir para que a sua mãe não fosse deportada, mas não deu em nada e ela meio que conseguiu escapar por aí, porque isso foi em 2006. Em 2007, ela foi pega e deportada, ela foi pega em Los Angeles e deportada imediatamente para o México. Então, em 2007, eles pegaram ela, que ela estava fugida, já tinha a ordem de deportação, eles pegaram e deportaram ela imediatamente para o México. Dez dias depois que ela chegou no México, ela pediu para o presidente mexicano para abrir, para pedir para os Estados Unidos, para o governo americano, emitir um visto especial para ela, para que ela pudesse voltar para os Estados Unidos para poder ver o filho dela. Mas, ela não conseguiu esse visto, lógico que foi negado pelo governo americano, porque isso daí já seria pachorro demais, né? E daí, em 2008, ela tentou entrar no Canadá. Em 2008, ela tirou um visto, que ela ia fazer uma palestra no Canadá para um grupo de imigrantes, e a entrada dela foi barrada no Canadá. Daí, ela foi, deu um monte de entrevista no jornal, falando que a culpa de tudo isso era dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que foi quem quebrou as leis primeiro, deixando as pessoas entrarem ilegalmente pela fronteira do México e autorizando que essas pessoas que estavam aqui ilegais pagassem impostos. Então, na cabeça dela, na cabeça desvairada dela, a culpa dela ter entrado nos Estados Unidos ilegal, ter sido presa e deportada, voltado para os Estados Unidos, ter tido um filho, trabalhado com social security falso, ter sido presa, marcada audiência, ela faltou na audiência, depois foi, e depois foi, foi presa e deportada, a culpa de tudo isso não é dela, a culpa é dos Estados Unidos porque os Estados Unidos deixaram ela entrar aqui ilegal. Então, o que é uma maluquice, né? Mas vamos continuar. Daí, o que aconteceu? Em 2014, ela se apresentou com um grupo aos oficiais de fronteira na Califórnia, pedindo o asilo político, contando toda a história e tudo mais, e como ela estava longe do filho, isso e aquilo e tal, e ela conseguiu entrar nos Estados Unidos com o asilo político e ela mora nos Estados Unidos desde 2014 com esse asilo político. E... 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 e daí ela abriu essa fundação aí, essa Pueblo Sem Fronteira e essa fundação é exatamente a fundação que está financiando essa marcha para os Estados Unidos. Uma história meio de maluco, né? A mulher é deportada não sei quantas vezes, isso e aquilo, consegue asilo nos Estados Unidos, entra nos Estados Unidos, daí vai não financiar, mas organizar uma marcha ou dar apoio a uma marcha que saiu de Honduras, porque eu não vou falar que foi ela que começou essa marcha, mas ela que está apoiando agora, que está passando pelo México para conseguir entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Porque o que esses caras querem é, porque os Estados Unidos falam que não vai deixar entrar, não vai deixar entrar. E esses caras, o que eles querem? Eles querem chegar na fronteira e entrar à força do mesmo jeito que eles conseguiram na Guatemala, mas a diferença é um pouquinho com os Estados Unidos o buraco é mais embaixo. Então vamos lá. Existe uma especulação também que fala que o George Soros, que é um bilionário americano que geralmente faz doações milionárias para o Partido Democrata, que é contra o Partido Republicano, que é contra o Partido Trump. Ele que está ajudando essa marcha, ele que está financiando, ele que está pagando. Mas aí a pessoa pergunta, Fábio, mas o que o Soros tem a ver com isso? Porque ele é político, essa marcha não é política, é de imigrante, o que ele tem a ver com isso? Bom, não sei se vocês sabem, mas tem uma eleição americana acontecendo agora, essa semana, que é a eleição para senadores, deputados, isso e aquilo, e é uma eleição grande. Então, geralmente, quem consegue ganhar essa eleição, consegue a maioria na casa ou no Senado e consegue ou não passar e vetar leis. E isso é muito importante porque todo mundo sabe que o Donald Trump, o presidente, ele tem pavio curto. Então, você puxa o botão do cara, o cara vai lá e dá um, como que fala, uma resposta meia cruzada e eles podem usar isso para fazer mídia. Então, é isso mesmo que está acontecendo. aconteceu tudo isso, o Donald Trump foi no Twitter, falou como ele sempre fala e eles pegaram as palavras do Donald Trump e eles estão usando isso como propaganda política para conseguir eleger mais democratas para o Senado e para o... e para o... para deputados, Senado e representantes e tudo mais para poder conseguir passar e vetar a lei para ter a maioria no Senado. Porque hoje a maioria do Senado é republicana e eles querem a maioria democrata no Senado. Então, isso é uma teoria, vamos colocar uma teoria de conspiração, mas que faz sentido, que seria esse o motivo que George Soros também esteja ajudando essa marcha. Mas... essa caravana, cara, queira ou não queira, essa caravana está crescendo a cada dia. Conforme está passando pelo México e está ganhando popularidade, está ganhando notoriedade pelas mídias, as pessoas estão se juntando cada vez mais com essa caravana. E o governo mexicano até tentou parar essa caravana, mas o governo mexicano não conseguiu. Eles ofereceram asilo político, porque a ideia original era nós precisamos de um lugar mais seguro do que Honduras para poder criar nossa família. Então, o governo mexicano falou assim, então fica aqui, a gente oferece asilo político. Porque na lei de asilo, se eu não me engano, você tem que pedir asilo para o primeiro país que te aceita e que consiga te oferecer aquilo que você está pedindo. E o México ofereceu e eles não aceitaram. Alguns aceitaram, não vou falar que todo mundo, alguns aceitaram, mas outros não. Falaram que ia continuar e continuaram e os 5 mil ainda está vindo para cá. Então, o que que faz? O que acontece? O que o presidente dos Estados Unidos faz? O presidente dos Estados Unidos, a obrigação dele é proteger o país. Então, ele falou assim, eu vou proteger as fronteiras do meu país. Ele pega e colocou 15 mil soldados na fronteira americana. Foi de casa em casa, naquelas casas que ficam ali, diga-se de passagem, 15 mil soldados é mais ou menos o mesmo tanto de soldados que eles têm no Afeganistão hoje. Então, daí eles passaram de casa em casa ali e falaram para os donos das fazendas do Texas e da Califórnia e isso e aquilo. Falaram, existe uma possibilidade que vai ter um confronto armado aí nas suas terras. Então, já fiquem ligados, se vocês quiserem sair, saia. Se vocês quiserem ficar, fiquem. Mas, saiba que essas pessoas que estão vindo da caravana podem vir armadas e as pessoas e os soldados americanos vão responder à altura. E até aconteceu que eles estavam jogando pedras nos soldados e tudo mais e o presidente Trump foi na televisão e falou que se eles jogarem pedra nos soldados americanos, os soldados americanos vão responder de maneira adequada ou adequada de acordo com ele. Mas o que acontece? Qual é o perigo de tudo isso? Existem várias coisas que as pessoas, se você vê ainda na internet, que estão inflamando esse assunto. Então, existem vários motivos que eles não querem essas pessoas aqui. Um dos motivos é que a gente não sabe a procedência dessas pessoas. e eu não estou falando assim, a gente não sabe se ele tem doença ou não. Que existem também, eu já vi alguns argumentos aí, porque aqui nós temos, vamos supor, as vacinas que a gente toma aqui nos Estados Unidos são diferentes de vacinas que tomam em outros países. Então, eles falam, por exemplo, que essas pessoas que estão vindo, elas não têm as vacinas apropriadas, elas vão entrar aqui sem essas vacinas apropriadas e como os americanos não têm um sistema imunológico preparado para isso, pode existir o perigo de contaminação e daí saiu uma notícia semana passada que parece que uma pessoa morreu de poliomielite ou uma dessas doenças aí que já tinha sido erradicada pela vacina e daí eles estão culpando os imigrantes e está acontecendo tudo isso. Mas, isso é um problema pequeno. O problema maior é que muitas pessoas que estão vindo nessa caravana são criminosos. Muitas dessas pessoas que estão vindo nessa caravana podem ou não ser terroristas porque eles podem falar assim, pô, essas pessoas vão entrar à força dentro dos Estados Unidos pela fronteira. Então, o que eu vou fazer? Eu nunca vou conseguir um passaporte porque eu sou terrorista. Não eu, tá? A pessoa está pensando. Ela é terrorista, ela nunca vai conseguir um passaporte. O que ela faz? Ela fala, eu vou atravessar pela fronteira junto com esses caras aí. Eu vou entrar no movimento deles, vou fingir que sou um deles e vou entrar na fronteira junto com eles. Daí, vem o pessoal dos direitos humanos e fala assim, mas Fábio, não é todo mundo que é terrorista, não é todo mundo que é criminoso. Bom, se você é uma dessas pessoas, eu vou propor uma coisa pra você. Eu vou construir uma casa e vou colocar 100 pessoas naquela casa. E vou falar pra você, você e sua família tem que morar naquela casa. Só que dentro daquela casa existem um terrorista e um assassino, um serial killer, um assassino. Você não sabe quem é. Você tem que viver naquela casa com aquelas pessoas. Você viveria naquela casa? Você colocaria sua família em risco sabendo que existem 98 pessoas que são idôneas, que são pessoas boas, mas existe uma pessoa que existe a possibilidade que seja um terrorista e uma pessoa que seja um assassino? Você colocaria sua família nesse perigo? Então, o meu argumento é simples. Quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem que vetar essas pessoas. A gente tem que ter certeza se é ou não. E é aí que chega o X da questão. Por quê? Porque existem maneiras corretas de você entrar nos Estados Unidos. Você não entra esmurrando e chutando todo mundo pela fronteira. O que você faz? Você vai e pede asilo político. Quando você vai e pede asilo político, eles fazem toda a documentação correta, eles investigam, eles fazem uma investigação do seu passado, eles vão e e veem se você tem as vacinas apropriadas. Se você não tem, eles te dão as vacinas corretas para você poder entrar no país. Então, existe um processo que você tem que passar para poder pedir asilo político. Porém, nem todas as pessoas conseguem passar por esse processo. Então, é por isso que eles tentam entrar à força pela fronteira dos Estados Unidos. Mas, esse foi um resumo meio que rápido do que está acontecendo. É lógico que nem todo mundo que está lá são pessoas ruins, nem todos são pessoas boas. Mas, mais uma vez, diferente do que a mídia está noticiando por aí, o presidente dos Estados Unidos não está agindo com crueldade de coração frio. O que ele está fazendo? Você me fala. Ele está sendo frio ou ele está protegendo o país e as pessoas dele? Então, eu vou deixar a pergunta aqui para você. Coloca nos comentários o que você acha. O presidente está certo? O presidente está errado? Eles têm que fazer isso? Eles têm esse direito? É com você. Até mais. Tchau. Tchau.